10 filmes para ver antes de morrer O Poderoso Chefão Um épico de máfia que explora a ascensão de Michael Corleone na família do crime Corleone O Senhor dos Anéis O Retorno do Rei Uma fantasia épica que encerra a trilogia com a batalha final pela Terra-média O Fabuloso Destino de Amélie Poulain Uma história encantadora sobre Amélie Uma jovem que decide melhorar a vida das pessoas ao seu redor Cidade de Deus Um filme brasileiro que retrata a vida nas favelas do Rio de Janeiro Com foco em dois amigos O Iluminado Um clássico do terror, baseado no livro de Stephen King Que segue um homem enlouquecendo em um hotel isolado A Lista de Schindler Uma emocionante narrativa sobre Oscar Schindler Que salvou centenas de judeus durante o Holocausto Interestelar Uma jornada espacial que explora a busca por um novo lar para a humanidade em um futuro distante O Clube da Luta O Clube da Luta O Clube da Luta O Clube da Luta Obrigado.